A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, trago A Ilha dos Cães, que filme é em 2015, nome salvo erro, ou 16. É uma espécie de uma pequena homenagem. Homenagem ao sublinhar. Uma pessoa que já não está foi a Ana Costa, que foi a produtora, que morreu. O filme também é feito um pouco pela sua teimosia, que ela era um pouco teimosa nas coisas que fazia, nos planos que fazia. Era arrojada, era corajosa. E é uma pequena homenagem à Ana Costa, por termos ido fazer este filme a São Tomé e Príncipe e a Angola. E também filmamos em Lisboa no estúdio. Por outro lado, pelo Jorge António, o realizador. Uma pessoa extraordinária, um ser humano fantástico. Trabalha-se perfeitamente bem com ele. Fui contactado, penso que foi pelo Rui Guerra ou Ana Costa. Não me lembro quem me ligou a perguntar Tenho aqui um projeto, se calhar estás interessado e tal, não sei quem. Podes vir cá a uma reunião. E quando cheguei lá, sentei-me na reunião e falaram comigo como se eu já tivesse aceito trabalho. Sentei-me na mesa, está aqui o Jorge. Ah, 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 Jorge e tal. Já nos conhecíamos há muito tempo, não sei se foi para a indicação do Jorge ou não. Mas foi assim. Quando me sentei na mesa nem me perguntaram se quer ou não. Já estava no trabalho. Uma semana depois, provavelmente. E então eu já tinha o guião. Falei com o Jorge, sentando-nos um bocado. Abri o computador, comecei-lhe a mostrar umas imagens. Ele não se mostrou assim muito interessado, na verdade. Estava a olhar para mim e eu perguntei a ele. Então diz-me uma coisa, Jorge. Como é que tu vejas este teu filme? Como é que tu vejas este teu filme? E o Jorge, muito determinado, disse logo, isto é uma aventura. Pronto, a partir daí tive toda a liberdade para poder adaptar a imagem ao filme. E foi o que fiz. Fizemos em cada cena. Eu interpretava cada uma das cenas. Por exemplo, a cena da prisão seria um low key. Low key effect, pelo menos à noite. O dia teria que ser bem marcado, com as sombras nas grades, nas paredes, nos personagens. A noite teria que ser. A noite dentro da prisão havia só uma fonte de luz e havia low key effect, lighting. Porque tinha que dar um certo dramatismo à cena. O filme tem um pouco de fantasmas e um pouco daquilo que é a cultura africana. Fomos buscar um pouco, acreditam muito em fantasmas, feiticeiria. E o filme assenta à volta disso. O personagem principal é uma espécie de feiticeiro. E os cães que estão, são fantasmas. E então, depois quando há uma cena humorística, uma cena mais de bom humor. É que há uma relação amorosa entre os dois personagens. Faz-se um high key lighting. Faz-se uma luz mais alta, uma iluminação com mais luz. Faço Day for Night. Faço, portanto, uma noite americana, várias. Com fumo ao fundo, encontro a luz, quase tudo em silhueta. Estou muito orgulhoso dessa cena feita com o nosso protagonista do filme, A Correr Dentro da Floresta. O personagem do Nicolau Brainer, este por acaso foi o último filme que o Nicolau filmou. Também é um marco desse grande ator português. Quando ele sai do quarto, porque também foi feitiçado, os porcos comeram-lhe o pinheiro todo e não sei o que mais, ele sai. E então com o Pedro Paiva, que é o electricista, pomos uma luz na ponta do Mapéres. Acho que esse criou-se o Mapéres com extensões de soferinos e super comprido. O Pedro viu-se mesmo aflito para levar a lâmpada à frente do Nicolau. Tenho muito orgulho também ter trabalhado com o Pedro Paiva, que ele criou. Há uma cena com umas lanternas, à noite em que os personagens já andam com umas lanternas, mas é um LED escondido. Portanto, são pequenos promenores que me orgulhei muito de fazer neste filme. O filme foi filmado em três momentos. Foi primeiro em Santo Ben e Príncipe, penso que tivemos lá duas semanas. Depois voltamos a Lisboa, filmamos também uma semana no estúdio da Cinemate. E depois voltamos tempos mais tarde, até ter-se conseguido o financiamento para se filmar em Angola. Por acaso, o filme não tinha muita gente, porque o filme era mesmo um low budget. Trabalhamos com o mínimo de pessoas, o mínimo mesmo de pessoas, em todos os departamentos. Destaque o Pedro Paiva, porque ajudou muito na criação da... Porque a sua técnica de ter conseguido pôr o LED na lanterna para fazermos a noite e a luz dos personagens. O Rui Rodrigues, nos focos, foi... O Rui Rodrigues é um bom focospula e é um bom assistente de imagem. E temos o Pedro Louro, que fez os efeitos especiais. Ele, durante a rodagem do filme, era o segundo assistente de imagem. Era o que fazia e descarregava os cartões, fazia as cópias para digitais. E então, eu ia falando com ele e disse, esta cena assim merece isto e merece aquilo. E então o Pedro fez imensas coisas que lhe pedi, até durante a rodagem. Foi criar, pôr nuvens em determinadas cenas. Estivemos a filmar num forte, que estava um forte do tempo dos portugueses, mas estava todo atravessado as paredes com cabos elétricos exteriores. E ele apagou isso tudo, resolveu um grande problema da imagem. Ele acrescentou árvores da floresta para poder dar outra... Para esconder coisas que estavam mais no determinado plano. Tivemos também, junto à praia, ele retirou uns postos de electricidade e depois acrescentou umas árvores. Portanto, o trabalho do Pedro Louro foi fantástico. Ele criou os cães fantasmas, que aparecem no filme, os olhos a brilhar de noite. Portanto, todo este envolvimento, este trabalho dele, deu outra consistência ao filme. Bom, se forem estudantes, se acreditam, se é isso mesmo que querem ser um dia diretor de fotografia, têm mesmo que dar tudo. Para ser diretor de fotografia não é bem uma... não é nada que venha a cair ao colo. Temos que procurar, lutar, saber e ensaiar, fazer e pegar em tudo. Pegar em tudo o que há. Portanto, seja comercial, seja de autor, seja uma publicidade, seja um documentário, seja um institucional. Pegar em tudo, porque a experiência de filmar conta muito. Eu vejo por mim que depois de três ou quatro filmes a experiência faz o resto, não é? Faz o resto. Para o público em geral, tenho mais atenção à questão estética. Porque realmente é na fotografia que se vê, que se vê a estética, não é? A estética de um filme. Como é que a gente se sente quando vemos um filme? Como é que nós... Portanto, estas nuances emocionais que o espectador, não é? A audiência vive quando está a ver um filme. Não é só o personagem, mas é onde o personagem está envolvido. O ambiente em que se envolve e tudo isso é super importante. E a fotografia tem um papel muito importante na contar da história. Não é apenas os atores, mas o ambiente criado pela imagem, pela edição de fotografia. Este visual é super importante. E gostava mais, gostava mesmo, gostava mesmo que os críticos, os analistas, aqueles que fazem análise de filme, tivessem um pouco mais de sensibilidade para aquilo que a fotografia faz em cada filme. Muitas das vezes fala-se muito que o realizador é a fotografia do realizador, a fotografia do realizador. Mas, na verdade, há uma pessoa que a executou. Pode haver um pensamento anterior, um desejo anterior do realizador. Há uma conversão visual do diretor de fotografia do desejo ou da visão do realizador. Mas é um diretor de fotografia que executa, que tem o know-how técnico e artístico para poder executar. E isso devia-se realçar para os analistas ou para quem faz análise de cinema. E mesmo para a academia, não é? Porque o cinema, a direção de fotografia nas escolas, praticamente todas que eu conheço, encaram a direção de fotografia como uma disciplina técnica. Meramente técnica. E essa não é meramente técnica. A direção de fotografia tem um componente artístico bastante forte e uma componente muito forte em cada filme. E isso devia de ser uma parte também da academia. Não é só saber expor, saber usar uma câmera, mas também como é que usamos essa ferramenta. É um ponto de vista artístico.